Gente, já que o Hasson é praticamente um ex-brother, vamos ao quadro mais treteiro aqui do BBB A Eliminação, que se chama Fogo no Saquinho. Eu amo, eu amo. Vire o nosso cenário para o fogo. Olha isso. Vou pegar o saquinho. A gente lá no Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua tem fogo na cozinha. Muito obrigada, Michel. Mas é nesse. Olha só, a gente vai fazer o seguinte. Eu vi esse iguã de casado, podia até ser no meu saquinho mesmo. Eu vi esse iguã de casado. Não, não se anima. Vou te entregar o saquinho. A mãe do meu. Ó. Fica chumba na infância? Ah, não, isso é só um. Esses dois aqui eu não vou... Isso é só um. Olha só, ainda são oito e meia da noite, gente. É, você é criançada, como vocês estão? Deixa pra lá. Não, tá, vamos sim. Tá virando, tá virando. Olha só. Dá um beijo. Já que a gente não pode, né, não temos ainda um eliminado para polemizar, a gente vai usar você. Não tem problema. A gente vai te esforço. Né? Vamos fazer um esquenta para o Bruno poder aprender como é que funciona o quadro também. Você sabe que ele tem dificuldade. Eu que entrei o quadro. A gente esse ano... Eu que entrei o quadro. A gente esse ano está com fichas diferentes. Então, quando tiverem uns brothers, eles vão atribuir isso aqui a outras pessoas da casa, né? Não só eu. É, a gente vai te dar situações. Se você quiser dar todas para o Bruno, pode também. Tá, posso fazer isso. Mentira. Vamos fazer um esquenta. Vamos lá. Sorteia aí, vamos ver o que você vai pegar. Para qual pergunta. Eu tenho coisa ruim, você não vai me dar... Você quis colocar uma daquela negócio lá do Big Brother lá, que tem a parada? Ah, para ver se é certeado. É, eu sou o número um. Ah, é o pior. Blá, blá, blá. Blá, 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 palestrinha. 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 Você gosta da gente que faz palestrinha, Rasson? Não suporto. Jura? Não suporto, gente. É uma pessoa do elenco que gosta de reunir com... Não, odeio, odeio, odeio. A gente fala assim, cara, te dá um toque na boa. Não quero. Mas tem sempre, né? Sempre tem. Tem muito ator que gosta de dar toque. Sempre tem aquela pessoa que fala assim, cara, você já experimentou, cara, eu fui agora numa coisa maravilhosa. Você fica... Não, é igual... Eu sei que viaja muito, você deve ouvir sua cara, mas assim... Não, não vou falar nomes não. Mas tem uma amiga nossa que é assim, você vai para Nova York? Você foi no tailandês e tal? Ela fala, não, não fui não. Cara, então você não foi para Nova York. Ah, tem um monte dela. Cara, eu odeio gente que faz isso. Você fala assim, mas onde é que é o tailandês? Cara, melhor... Fechou. Aí fala, fechou. Você nunca vai vai. Não, a história é sempre assim. É o melhor tailandês do mundo. É o seguinte, você vai pegar uma rua cheia de ratos. Aí tem umas pessoas assim que podem tentar te assaltar. Aí você entra. Aí tem uma porta quebrada que você tem que entrar de joelho e dizer uma senha. Aí você entra. As pessoas não tapam na tua cara, te dão uma dedada. Mas você vai comer o melhor... Eu não quero ir. Eu não quero ir. Isso é de tudo ir. Bom, então não seja um palestrinho com o Leandro Razum, que ele odeia. Eu odeio palestrinho. Vamos ver a próxima. Vamos lá, mais uma. Sorteia mais uma. Estou botando no meu bolso aqui. Fake. Pessoas fake. Você é fake também com a pessoa ou você odeia a gente fake? Você é mais falso ainda? Não, eu sou famoso por virar e falar assim, cara, na boa. Não é assim. Tá maluco? Melhora. Tá ridículo. Acho que é porque eu fui professor durante muito tempo, então também tem uma coisa de fora de aluno que fala assim, isso aí é ruim o que você está fazendo. Isso aí não vem de ninguém. Às vezes precisa tanto de alguém assim. Eu sou assim, total. Eu faço isso com um amigo. Falo assim, cara, sabe o que você fez? Eu sou meio idiota aqui. Eu falo não. Não falo não, aquilo é idiota. Não, o Leandro chegou aqui hoje. Não, ele já chegou assim hoje aqui. O Bruno falou, não, porque agora eu tive filho, eu estou sério. Aí o Leandro. Não, não dá. Não cola comigo. Não, mas eu sou sincerão, eu sou sincericida. É um problema sério na minha vida. Eu sei, eu também. É difícil, né? Quando a gente não fala, a cara fala. É. É brabo. Eu sou essa pessoa que você quer, não gosta de você. Não gosta de você. Não gosta de você. Desculpa. Que medo de você. Não vou conversar com você. Vamos enfiar o Leandro Hassum no BBB. Deus. Pega outro. Eu ia ser cancelado no primeiro dia. Amor, eu sou comediante. Comediante. Você não tem limite. Vai tudo pro inferno. Vai tudo pro inferno. Existe limite, né? Não. A nossa, a piada é runga nova. O comediante vai pro inferno de tobogã de braço cruzado e o tobogã é digilete. Você não tem uma ideia, assim. E a gente fica olhando já pensando numa piada merda. Vamos ver aqui. Match. 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 Vamos ver aqui. Não faço há muito tempo. Não. Ah, é outro tipo de match. Outro tipo. É. Com quem da casa do BBB23 você acha que você daria um match de amizade? Porque é um homem casado, claro. De amizade. De 25 anos. Casamento é a melhor coisa do mundo, vocês sabem. Você é casado há 25? Vou fazer agora. É minha vida. Pois é, eu estava nascendo, eu já estava me casando com a mamãe. Mas é muito bom. Você casou agora, há quanto tempo você está te casado? Três anos. Ah, então ainda não é, assim. O casamento é um momento muito bom, é um momento maravilhoso, que é o seguinte. É quando você pode transar mal e está tudo bem. É muito bom ser casado. Ah, mas isso desde o primeiro dia. Porque vida de solteiro, vida de solteiro, você não transa. Você está solteira? Eu sou solteira a vida inteira. Você não transa, você faz crossfit. Porque você tem que fidelizar. Eu conhecia ela. Sai suado? Não. Você sai suado, casado, você faz assim, ó. Lau, boa noite. Que horror, cara. Você quer que eu pegue um creme crack lá pra tu? Já vai botando BBB. Eu vou subir, qualquer... É sério? Espera aí. Não, já de pé no lençol, está tranquilo. Não, para, não é isso. Três anos. Fala comigo daqui a 20. Fala comigo daqui a 20. Tu desiste no meio de você. Hoje não, né? Está maneiro, Big Brother está falando de uma decisão. Tem que manter a chama. Eu mantenho a chama, não incomodando ela. Outra coisa maravilhosa do casamento é que você nunca mais é rejeitado. Você é rejeitado, mas você não fica chateado. É, quem tem o direito, né? É, que você chega junto assim, tu fala que era assim, ela fala assim, não. Aí tu fala, claro. Ela está certa. A Stephanie deve estar rindo muito em casa. Ô, Stephanie, não rir. Vamos pegar outra ficha, pelo amor de Deus, antes que o nosso programa seja eleito. Mais. Não, mais não. X, não follow. É que eu estava assim, ó. Eu peguei em pé. Gente, eu sou pessoa de... Mas eu que sou louco. Eu sou só, mas eu não explico. Qual é? Unfollow. O que a pessoa precisa fazer para levar um unfollow ao seu? Para você sumir e não falar mais com ela? Monoassunto. A pessoa que só fala da mesma coisa. Ou aquela pessoa que está sempre deprimida. Ou que tenta ser blá, blá, blá. Aí tudo junto, blá, 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 match, fake. Essa aí é follow na hora. Não, porque eu silencio. Silencia. Dá um bloco. É que tem uma pessoa que é carente, vai olhar assim, porque senão eu vou seguir. Ah, é. Tem gente que te manda mensagem. Mas faltou a melhor carinha de todas, que eu estou ansiosa para a gente poder fazer com os participantes. Ha! Ah, e começa com ha. Ha! Haanso. Haanso de Haanso. Haanso. Vai me chamar de Haanso. Essa piada, você ainda rir? É muito difícil para mim, gente. Eu não sou paga para isso. Queria voltar aqui nesse assunto, porque eu não sou paga para isso no meu contrato. Não vê que eu tenho que ficar escutando as piadas horrorosas do Bruno. O que que te deixa com haanso? Haanso. Haanso. Deixa com haanso é aquela pessoa que é, como é que eu posso te dizer, assim, cheia de frescura. Eu estava falando sobre isso ainda agora. Pessoas que tipo assim, se acham mais do que as outras, sabe? A nossa profissão tem muito isso, né? A gente sabe disso. O Bruno é uma, né? É, o Bruno é um pouco assim. Não. É. Não, porque na verdade, assim, eu acho que a nossa profissão é igual a qualquer outra coisa. A gente é operário. A gente tem que construir uma obra. Vocês estão aqui fazendo uma obra. É um programa BBB Eliminação. Tá bom, aqui a gente é gente normal. É tudo igual. Mas eu tenho ranço de gente que começa a falar assim, ai, aqui tá muito frio. Ai, por que eu vou flamper aqui, gente? Ai, eu tô cansado. Ai, tá seco o ar. Pois é. Ele viu você ensaiando hoje. Bruno, hoje entrou aqui no estúdio e falou assim, gente, se ficar essa temperatura... Não, eu falei. E o que, Bruno? Eu falei, ué, pede pra ela diminuir. Não, eu quero que fique mais frio. Gente, fica assim, ai, mas amarelo. Não sei. Não, mas pode botar azul. Azul não gosta. Pessoas que se levam a sério demais. Não, não, não. Vamos viver, né? Você tem que dar problema. Sabe aquela pessoa que diz assim, cara, hoje eu cheguei pra dar problema. Acho que vou dar problema. Acha que dar problema é bacana. Mas eu quero ser chato. Você tem alguma coisa de chato? Alguma coisa na sua vida que causa ranço aos outros, você acha? Provavelmente, porque eu sou extremamente pontual. Eu sou doente com horário. Para. Agora você foi igual ao povo do BBB. Gente, o meu defeito é ser muito inteligente. Ah, não, não. Meu tupete é muito bonito, né? Não, puxou uma qualidade. Você quer saber o meu defeito? Um ruim, um negócio assim. Defeito ruim? Eu sou uma pessoa assim, se a minha filha que falou isso pra mim, assim, eu sou uma pessoa que, é, eu sempre pego, se eu tô contando o problema, eu falo assim, comigo, a minha filha odeia. Você conta a sua parte. É, a minha filha uma vez me deu um toque, falou assim, eu não quero saber da sua história. Eu tô contando da minha. 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 Olha, que profunda. Amor, sua filha vai crescer. Mas eu também já tive que tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas vêm contar de uma viagem, eu já fui, tá? É, pois é. Eu tô contando da minha filha. Eu tô contando da minha filha.